Pra ver se quem fala é o da Mata, tô aqui com o Otávio e com a minha prima Bom, o que que eu tô gravando agora? Tô gravando a pergunta é o da Mata hashtag 1, caralho Uma primeira pergunta Por que o povo odeia os oqueiro? Por que? Porque a mídia, ela quer lucro, caralho Então ela esconde a música boa e pega aquela bosta, tá ligado? Tipo, tá dando maligo, se eu sou virgem Claro, mano, meu signo é virgem, eu sou... Soltembro, velho Nossa, que bosta Pare aí, eu também sou virgem Terceira pergunta do Junior Bernays Um sonho Nossa, mano, um sonho é morgar na piscina de chocolate, tá ligado? O meu sonho é tomar Hornet É, uma Hornet também, mas prefiro chocolate Não, prefiro uma Hornet, mano, depois eu compro chocolate Quarta pergunta do João Vitor Domiciano Você é gay? Sou igual a sua mãe Que ela... olha aí Bia Ribeiro, daria o anos pra salvar sua própria vida? Daria? Não sei Não, não sei, também Pergunta do Otávio Se uma pessoa te pergunta, o canal ou o cu? Qual você responderia? O cu Olha os caras O canal, porque tem pouco inscrito José Antônio, trola alguém? Jorge? Tá aí, mano? Tipo, você ficou sabendo quem tá no hospital? Tô, eu peço aí do banho Você ficou sabendo quem tá no hospital, mano? Quem? Os médicos, os pacientes, mano Os enfermeiros, tá ligado? Caralho, viado Vai tomando seu cu Que susto da porra Agora manda um salve pro canal do Damato Isso é um corno, mano Vai tomando o cu Salve pro canal, caralho Um salve pros corno aí Do canal Tchau Do viadinho Tchau Seu cu Falou Falou Próximo Nathalie Andrade Por que Nutella é tão bom, mano? Por que, velho? Os criadores fizeram Por que, velho? Os criadores fizeram com vontade pra cima Eu quero que essa porra, velho, domine o mundo inteiro, mano Bagulho louco mesmo Felipe Osaki Sua idade? 14 anos Felipe Osaki Mora onde? Guararaz Você é homem? Sou Felipe Osaki Você usa boné? Não Não uso Nathan Heydrich Confiarei em mim para ser seu representante na política? Um abraço Outro abraço Confiarei assim Maia Elies Com quantos anos perdeu o bebê? Com oito ou sete Alguma coisa assim Luan Cesar Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha porque Deus criou os animais, tá ligado? Tipo, ele criou o leão E por que ele criou o ovo? Ele criou a galinha Você é gay? Não Por que tu não pergunta se sou gay, mano? Porque parece, ó Vitor de Paula Confia em alguém Confio Na minha mãe, velho Só na minha mãe Na minha mãe Você não Miriam Rodrigues Sento saudade da tia Mi Beijo, beijo Falou Beijo, beijo Sinto pra caralho, tia Vem me dar o i Me dar um abraço Tô com saudade de você Quem é isso mesmo? Cristiano Camargo Conhece meu canal? Manda salve Conheço sim, mano O canal do Cristiano vai tá aqui na descrição É o canal do Atbed Ele tá com quase um inscrito E ele vai fazer um bagulho muito louco lá, mano O canal dele é louco mesmo, mano João Otávio João Otávio Porque você é tão lindo Por que, mano? Porque a gente é amigo, tá ligado? Isso aí é bonito Vitor Samuel Você já chupou um cu? Não, mano Eu chipei dois Luiz Guilherme Cohen Você já fumou? Narguine já Narguine e cotonete Lorena Santos Um amor Minha mãe João Otávio Já transou de costa? Não Jane Oliveira Comeria eu? Não sei se eu vou transar de costa Porque vai dar o cu Tá, agora deixa eu responder aqui Jane Oliveira Comeria um homem? Acho que tu sabe que é cu Depois fala que você é... Não, não Não vou comer um homem Matheus Sassos Que tipo de música você curte? Essa, mano Tchau Tchau